Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser O novinho me olhou e quis comer minha tetequinha Hoje eu vou dar pro novinho, fode fode a Laricinha O novinho me olhou e quis comer minha tetequinha Hoje eu vou dar pro novinho, fode fode a Laricinha Bota na boca, bota na cara Bota na boca, bota na cara Bota onde quiser Bota na boca, bota na cara Baby, ride me to the darkness of the night Kill me softly like you bought me euthanized I like rising sun, burning everything she says She don't even want your money, can't buy you and someone else She's addicted to the rush, I can never get enough She descends who's like someone who needs to be with some bad luck Do you need to be out? All I've been wanting to be out All I've been wanting to be out Do you want it to be out? All I've been wanting to be out Do you want it to be out? Do you want it to be out? You want it to be out? I love it Ah, 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 ah Sim, que l gallery Bota na boca, bota na cara, bota onde se vê Sim, que l政 É, é, é E aí Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser O novinho me olhou e quis comer minha tetequinha Hoje eu vou dar pro novinho, pode, pode a Larissinha O novinho me olhou e quis comer minha tetequinha Hoje eu vou dar pro novinho, pode, pode a Larissinha Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Baby, ride me to the darkness of the night Kill me softly like you bought me euthanized Oh yeah I like rising sun, burning everything she says She don't even want your money Can't buy you and someone else She's addicted to the rush I can never get enough She needs answers like someone You need to be with someone else Baby, turn me on All I've ever wanted to be on All I've ever wanted to be on Do you want it to be on All I've ever wanted to be on To gonna be so happy Oh 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 Encontre meu amor Bota na boca, bota na boca, bota na boca Bota na boca, bota na cara Bota na boca, bota na cara Bota na boca, bota na cara Bota onde que existe Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser O novinho me olhou e quis comer minha tetequinha Hoje eu vou dar pro novinho, fode, fode, é Larissinha O novinho me olhou e quis comer minha tetequinha Hoje eu vou dar pro novinho, fode, fode, é Larissinha Tu bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Baby, ride me to the darkness of the night Kill me softly like you want me euthanize Oh yeah I like rising sun, burning everything she says She don't even want your money, can't buy you and someone else She's addicted to her rush, I can never get enough She's addicted to her rush, I can never get enough Do you need to be out? All I've ever wanted to be out All I've ever wanted to be out Do you want it to be out? All I've ever wanted to be out Do you want it to be out? Ah, yeah Oh, 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 oh E aí Bota na cara, bota, 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 bota O novinho me olhou e quis comer minha tetequinha Hoje eu vou dar pro novinho, fode fode a Larissinha O novinho me olhou e quis comer minha tetequinha Hoje eu vou dar pro novinho, fode fode a Larissinha Tu bota na boca, bota na cara Bota onde quiser Baby, ride me to the darkness of the night Kill me softly like you bought me euthanize Oh yeah Hot like presents up, burning everything she says She don't even want your money, can't buy you and someone else She's addicted to the rush, I can never get enough She descends who says the money, need to be with someone else Baby, turn me up All I want you to know All I want you to know Do you want me to know I want you to know I want you to know You want me to know I want you Oh, 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 oh E aí Bota na cara, bota, se viste, se viste... Bota na pouca, bota na cara, bota na pouca, bota na cara, bêêêêêê... Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser O novinho me olhou e quis comer minha tetequinha Hoje eu vou dar pro novinho, pode, pode, é Larissinha O novinho me olhou e quis comer minha tetequinha Hoje eu vou dar pro novinho, pode, pode, é Larissinha Tu bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Baby, ride me to the darkness of the night Kill me softly like you bought me euthanized Oh yeah I like rising sun, burning everything she says She don't even want your money, can't buy you and someone else She's addicted to the rush, I can never get enough She descends who says the money, even be with someone else How about me when you turn in love Do you all and tell me or do you all and tell me or do you fall in love How about me when you turn in love Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh O novinho me olhou e quis comer minha tetequinha Hoje eu vou dar pro novinho, fode, fode a Larissinha O novinho me olhou e quis comer minha tetequinha Hoje eu vou dar pro novinho, fode, fode a Larissinha Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Baby, ride me to the darkness of the night Bota na cara, bota na cara, bota na cara, bota na cara Bota na cara, bota na cara, bota na cara, bota na cara Bota na cara, 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 bota na E se io Johnson, manda a poxa e 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 ji plain Sink it easy Easy and easy Gosta na boca, gosta na cara, gosta em viz Sink it easy Easy and easy Oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh Gosta na boca, gosta na cara Gosta em viz Bota na boca, bota na cara Bota na boca, bota na cara Bota na boca, bota na cara Bota onde quis inser, se sei Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser O novinho me olhou e quis comer minha tetequinha Hoje eu vou dar pro novinho, fode, fode, é Larissinha O novinho me olhou e quis comer minha tetequinha Hoje eu vou dar pro novinho, fode, fode, é Larissinha Tu bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Se be riding to the darkness of the night Kill me softly like you want me euthanize Oh yeah I like rising sun, burning everything she says She don't even want your money, can't buy you and someone else She's addicted to her rush, I can never get enough She descends with us, I want you to be with someone else Do you need to be out? All of a way to be out All of a way to be out All of a way to be out Do you need to be out? All of a way to be out For me All of a way to be out To be with someone else Ah, baby Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser O novinho me olhou e quis comer minha tetequinha Hoje eu vou dar pro novinho, fode, fode, laricinha O novinho me olhou e quis comer minha tetequinha Hoje eu vou dar pro novinho, fode, fode, laricinha Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Baby, ride me to the darkness of the night Kill me softly like you bought me euthanized Oh yeah I like rising sun, burning everything she says She don't even want your money Can't buy you and someone else She's addicted to the rush I can never get enough She descends who says the money He can be with someone else I like昇andize I like rising sun, burning everything she says Oh, baby Sim, que easy Bota na pouca, bota na cara, bota onde se vê Sim, que easy Bota na pouca, bota na cara, bota onde se vê Sim, que easy Easy, ok Bota na pouca, bota na cara, bota onde se vê Bota na pouca, bota na cara, bota na cara, bota onde se vê Bota na boca, bota na cara, bota onde que se, 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 se Tu bota na boca, bota na cara Bota na boca, bota na cara Bota onde quiser Bota na boca, bota na cara 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 Bota na boca, bota na boca, bota na cara Bota na boca, bota na boca, bota na cara Bota na cara, bota na cara, bota na cara Bota na boca, bota na cara Bota na cara, bota na cara Bota na cara, bota na cara, bota na cara Bota na cara, bota na cara, bota na cara, bota na cara, bota na cara A CIDADE NO BRASIL O novinho me olhou e quis comer minha tepequinha Hoje eu vou dar pro novinho, fode, fode a Larissinha O novinho me olhou e quis comer minha tepequinha Hoje eu vou dar pro novinho, fode, fode a Larissinha Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Baby, ride me to the darkness of the night Kill me softly like you bought me euthanized I like presents, I'm burning everything she says She don't even want your money, can't buy you and someone else She's addicted to the rush, I can never get enough She needs messes as a money, even be with some bad luck Baby, turn me on All I've ever wanted to be on All I've ever wanted to be on Do you want it to be on? All I've ever wanted to be on Do you want it to be on? Do you want it to be on Do you want it to be on Oh, 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 oh Oh, oh, oh Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser O novinho me olhou e quis comer minha tetequinha Hoje eu vou dar pro novinho, pode, pode, é laricinha O novinho me olhou e quis comer minha tetequinha Hoje eu vou dar pro novinho, pode, pode, é laricinha Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na cara, bota na cara, bota na cara O novinho me olhou e truly Kill me softly like you born me euthanized Oh yeah Música 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 Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser O novinho me olhou e quis comer minha tetequinha Hoje eu vou dar pro novinho, fode fode a laricinha O novinho me olhou e quis comer minha tetequinha Hoje eu vou dar pro novinho, fode fode a laricinha Tu bota na boca, bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Baby, run into the darkness of the night Baby, run into the darkness of the night O novinho me olhou e quis comer minha tetequinha O novinho me olhou e quis comer minha tetequinha O novinho me olhou e quis comer minha tetequinha Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser O novinho me olhou e quis comer minha tetequinha Hoje eu vou dar pro novinho, fode fode a laricinha O novinho me olhou e quis comer minha tetequinha Hoje eu vou dar pro novinho, fode fode a laricinha Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na cara, bota na cara, bota na cara Bota na cara, bota na cara Ah, ah, ah While I cross inside, burnin' everything she says She don't even want your money Can't buy you and someone else She's addicted to the rush I can never get enough She needs a sense of money Even be with something better Do you need to be out? All of my money, turn me out All of my money, turn me out Do you want it to be out? All of my money, turn me out All of my money, turn me out Do you want it to be out? 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser O novinho me olhou e quis comer minha tetequinha Hoje eu vou dar pro novinho, pode, pode, é laricinha O novinho me olhou e quis comer minha tetequinha Hoje eu vou dar pro novinho, pode, pode, é laricinha Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Baby, ride me to the darkness of the night Kill me softly like you bought me euthanized Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Do you wait to be old? Oh, oh Do you wait to be old? Oh, oh Novinho me olhou e Ah, cara, cara E aí Bota na boca Bota na boca Bota na cara Bota onde quiser O novinho me olhou e quis comer minha tetequinha Hoje eu vou dar pro novinho Pode, pode, é Larissinha O novinho me olhou e quis comer minha tetequinha Hoje eu vou dar pro novinho Pode, pode, é Larissinha Bota na boca Bota na boca Bota na boca Bota na boca Bota onde quiser Baby, ride me to the darkness of the night Kill me softly like you bought me euthanized Oh yeah I like rising sun Burning everything she says She don't even want your money Can't buy you and someone else She's addicted to the rush I can never get enough She descends us as the money Need to be with something else Baby, tell me I'm Don't even want your money to be on 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 Oh 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 Take it easy Easy é É fácil Easy é É fácil Sim, it's easy Easy, it's easy Bota na cara Bota na boca, bota na cara Bota na boca, bota na cara Bota onde quiser Bota na boca, bota na cara Bota onde quiser O novinho me olhou e quis comer minha tetequinha Hoje eu vou dar pro novinho Pode, pode, é Larissinha O novinho me olhou e quis comer minha tetequinha Hoje eu vou dar pro novinho Pode, pode, é Larissinha Bota na boca, bota na cara Bota na boca, bota na cara Bota na boca, bota na cara Bota onde quiser Baby, ride me to the darkness of the night Kill me softly like you bought me euthanized Oh yeah I like rising sun Burning everything she says She don't even want your money Can't buy you and someone else She's addicted to the rush I can never get enough She dispenses that someone Can't buy you and someone else 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 Oh, oh, oh《 Oh, 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 oh》 Se que é isso Foda na boca, foda na cara, foda se a gente tem Se que é isso Easy, ok Oh, 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 oh Foda na boca, foda na cara, foda se a gente tem Bota na boca, bota na cara Bota na boca, bota na cara O novinho me olhou e quis comer minha tetequinha Hoje eu vou dar pro novinho, fode, fode, é Larissinha O novinho me olhou e quis comer minha tetequinha Hoje eu vou dar pro novinho, fode, fode, é Larissinha Tu bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Baby, ride me to the darkness of the night Kill me softly like you bought me euthanized I like rising sun, burning everything she says She don't even want your money, can't buy you and someone else She's addicted to the rush, I can never get enough She descends who's that's the one you need to be with some bad luck Do you need to be out? All I've ever wanted to be out All I've ever wanted to be out Do you want it to be out? All I've ever wanted to be out Do you want it to be out? Ah, baby Oh, 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 oh Ah, 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 ah Ah, 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 ah Take it easy Is it a volta na boca, a volta na cara A volta onde se vive Take it easy E assim eu gosto da boca, gosto da cara, gosto de viver Sing it easy Easy I'm pretty Oh, 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 oh Bota na boca, gosto da cara, gosto de viver Bota na boca, gosto da cara, gosto de viver Mostra na poca, posta na cara Mostra na poca, posta na cara